Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui para o canal, tá bom? Mas é um vídeo que eu já tinha muita vontade de gravar antes e aí acabou que juntou algumas comprinhas e eu vim gravar aqui para vocês, tá bom? São comprinhas da Shopee, tá? Aqui nas comprinhas tem para cuidados pessoais e também algumas coisas para Alice, tá? Então vou deixar aqui registrado para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Lembrando que eu vou deixar o link de todas essas comprinhas aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário também aqui do canal, tá bom? Vamos lá para esse vídeo. Vou começar mostrando para vocês esse esfoliante corporal, tá bom? Que eu comprei na Shopee. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Ele é dessa marca aqui, Labotrate, tá bom? E é de melancia, tá? Por que eu escolhi o de melancia? Porque esse de melancia, ele tem um fator que me interessa bastante. Qual que é o fator? Aqui está escrito que ele auxilia no clareamento da pele. Então, gente, depois da gestação, é comum, tá bom? É hormonal. A gente acaba ficando escuras em algumas partes do corpo, tá? Assim, pescoço, axila, virilha aqui entre as pernas, na coxa, tá? É normal isso acontecer. Inclusive, a gente também cria aquela linha, né? Linha migra que se fala. Tudo isso é hormonal, tá bom? Mas antes de engravidar, eu já tinha algumas partes escurecidas aqui, como na axila, que me incomodava um pouco. Me incomoda um pouco ainda, né? Porque ainda não está 100%. Então, eu comprei esse esfoliante aqui, tá? Ele é muito bom, muito cheiroso. A gente dá vontade de comer. Tão gostoso que é. É muito cheiroso. E a textura dele é essa, ó. Tá vendo? Ele é bem cremoso. Ó, bem cremosinho. E uma delícia, gente. Já usei. Deixa eu tirar aqui da minha mão. Não, não, não. Não dá pra cima, senhora. Já usei ele, gente. E ele é muito bom. A sensação que fica na pele é uma sensação maravilhosa. Você não fica com aquela sensação de ressecamento, sabe? A pele fica super hidratada. Fica muito gostosa, assim. Fica bem macia. Eu coloco ele como um grande aliado aqui no clareamento da minha axila, tá? Ela não tá 100% clarinha. Meu Deus, que a axila é maravilhosa de clara. Não tá, mas clareou muito, muito mesmo. Então, assim, é muito importante a esfoliação. Pra você que tem esse problema da axila escura, então, esfoliar e hidratar é muito importante, tá bom? E esse aqui foi um belíssimo de um aliado pra mim. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado aqui do canal. O valor que eu paguei, gente, eu não lembro, tá bom? Mas eu vou deixar aqui escrito aqui no canal e algum lugar aqui da tela pra vocês saberem. Esse próximo item que eu tô trazendo pra vocês é de cuidados com cabelo, tá? Eu comprei esse kit aqui da Dabeli, ó. Meu cronograma perfeito. Eu, quando eu fui pro hospital ganhar a Alice, eu comprei um kitzinho da Dabeli, que era shampoo e condicionador, e pra lavar o cabelo lá, né? Ainda bem que eu levei. Depois eu tenho que contar meu relato de par pra vocês. Vocês não imaginam o que aconteceu com meu cabelo no dia de ganhar a Alice, tá? Vamos deixar baixo. Depois eu conto pra vocês, fazer um vídeo só contando isso, tá? Então, aí eu comprei um kitzinho, não era desse aqui. É um kitzinho rosinha. Gente, maravilhoso. Quando eu vi o shampoo do kitzinho rosinha, ele era perolado. Então eu imaginei o quê? Que ele não limpava muito bem, né? Assim, pra eu ter um pouco de preconceito com o shampoo perolado. Gente, limpou super bem. Não ressecou meu cabelo, porque vocês sabem que eu não corto meu cabelo há muito tempo. E as pontas dele acabam que resseca bastante, né? Dependendo do shampoo que eu uso. Não aconteceu. O condicionador, maravilhoso. Me ajudou muito também a pentear o cabelo, tá? Foi ótimo. Eu amei. E aí, por conta dessa experiência que eu tive ter comprado esse shampoo da Dabeli pra poder ganhar a Alice, eu comprei esse aqui também, que eu vi lá na Shopee também. É o alô de oficial da Dabeli, tá? Meu cronograma perfeito. O que que vem nesse kit? Vem o shampoo, tá? O shampoo que ele é com biotina e multivitaminas. E ele vem com 250ml. Ele já é um shampoo transparente, tá? Então assim, eu sinto que ele limpa super bem pro cabelo. Eu amei. E vem o condicionador também, que é a mesma linha. Vem as mesmas coisas. Só que ele é de 175ml, tá? Mas assim, pro meu cabelo, eu já sabia que não rende muito pro meu cabelo, porque o meu cabelo é muito grande. Mas o resultado que ele dá, esses dois. Ontem mesmo eu só lavei e condicionei. Não passei nenhuma máscara. E meu cabelo está super macio. Tô sentindo meu cabelo super macio, hidratado, alinhado. Eu amei, tá bom? E além desses dois aqui, o que mais vem no kit? Vem o cronograma, né? Que são as máscaras de hidratação, reconstrução e nutrição. Vou mostrar pra vocês. A gente vem em três máscaras, tá bom? Elas são desse tamanho aqui, ó. São, deixa eu ver de quantos gramas. 400 gramas, tá? Essa aqui é a de hidratação. Os ativos que tem nele é mel de babosa, amido de milho e aminoácidos. Promete maciez e brilho, tá? Essa aqui eu já usei duas vezes, de acordo com o cronograma. E eu gosto bastante do resultado, porque ela ajuda bastante a pentear o cabelo, tá? Meu cabelo fica super fácil, super desembaraçado, desmaiado. E o cheiro deles é maravilhoso. Vou abrir aqui pra vocês verem a textura, tá? Todos têm a mesma textura, tá bom? E o mesmo cheirinho. Ó. O cheiro é muito gostoso, muito agradável. Aquele cheiro de cabelo limpo, sabe? Assim que você olha, você fala, ai, tô num banhão, o cabelo tá limpo. Esse é o cheiro. Ó. Nessa textura, bem denso, tá? Não cai, tá bom? Ela é bem concentrada, tá? Então, essa aqui é a de hidratação. Veio também a de nutrição, tá? Proteção e antifriz. Ela tem manteiga de abacate, azeite de oliva e óleo de rícino, tá bom? Essa aqui é a de nutrição e veio também a de reconstrução, que é essa aqui, ó, vermelhinha. Força e resistência, né? Ela tem queratina, biotina e colágeno vegetal, tá bom? Também gostei do efeito que as duas dá, tá bom? Eu usei mais a de nutrição, de reconstrução, usei uma vez só. Gostei também. Todas eu gostei, gente. Não tenho nada a reclamar, não. E eu tenho seguido o cronograma que a própria da Belly, ela disponibiliza pra gente, tá? Se você procurar lá no Google, onde for assim, é cronograma capilar da Belly, como fazer? E aí lá vai aparecer que você tem que avaliar o seu fio. Você pega um fio de cabelo, põe dentro de um copo com água. Se ele flutuar, é um tipo de tratamento. Se ficar no meio, é outro tipo. Se afundar, é outro tipo, tá? Vai de cada tipo de fio. Eu gostei bastante, o meu ficou no meio. Então, o meu tratamento é de nutrição, tá? E aí é só você colocar lá, gente. Eu acho ótimo isso, que a marca disponibiliza isso pra você. Que daí você não fica fazendo as coisas na loucura, sabe? Tipo assim, ah, eu vou fazer, não sei o que o meu cabelo precisa. E isso é muito bom. Algo que eu nunca tinha visto esses testes, tá? Vem esses cinco itens, tá? Eu gostei bastante, eu aprovei no meu cabelo, tá? Visto que meu cabelo é um cabelo virgem, não tem nenhuma química, tá bom? Então, vai de cabelo pra cabelo. Você tem que comprar e testar e ver se o seu cabelo vai se adaptar, tá? O próximo que eu quero comprar é o de abacate, que o pessoal fala que é muito bom. O valor que eu paguei também vou deixar passando aqui pra vocês. E o link na descrição do vídeo e no comentário. No primeiro comentário fixado aqui do canal. Agora chegou a parte das coisas da dona Alice. Pra quem não sabe, a Alice é a minha filha. Ela tá com um mês e quinze dias, tá? Vai fazer dois meses. Ela tá dormindo agora, tá bom? Por isso que eu vim gravar esse videozinho pra vocês. Mas, vim mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu comprei esse shampoo aqui, ó. Johnson's pra recém-nascido, tá? Comprei na Shopee. Por que você comprou na Shopee, não comprou no mercado, na farmácia? Gente, foi o melhor preço que eu encontrei. Vem esses dois, tá? Esse kitzinho com dois. O cheiro dele é cheirinho de neném mesmo. Sabe aquele cheirinho assim que você tá com vontade de apertar? É esse aqui. Cheirinho de neném. É uma delícia. A textura dele, ele é bem grimosinho, tá? Ele é bem grimosinho mesmo. E na pele do neném assim, gente, desliza assim de um jeito. É maravilhoso. Parece que ele até relaxa a criança. Dá pra você fazer até uma massagem assim. De tão cremosinho que ele é. E ele faz espuma. Tem alguns que você compra que não faz espuma. Esse aqui faz. Não aquela espuma abundante. Mas faz uma espuminha muito boa. Ele tem essa marquinha aqui em cima, ó. Chega de lágrimas. Não arde o olho do neném, tá bom? Eu também uso como da cabeça aos pés, tá? Maravilhoso. A Alice ama tomar banho com ele. Ela tá amando tomar banho agora, né? Teve uma época que ela detestava tomar banho. Chorava, chorava, chorava. Agora que ela tá se acostumando com o banho. E é muito gostoso essa fase, né? Então, é um produto original, tá, gente? A gente tem que ter cuidado. Porque eu já vi algumas pessoas falando que comprou na Shopee. E o produto não era original. Inclusive, esses dias eu tava vendo lá um kit mini. Sabe aquele mini da Boticário? E aí eu fui ver os comentários e as pessoas falaram que não era original. Mas se você tem interesse nesse produto como um vendedor que vende o original pagando um valor ok, que eu vou deixar passando aqui o valor pra vocês, clica no link lá que você vai ser mandado direto lá pra esse vendedor que é de confiança, porque é um produto original, tá bom? E aqui, gente, é o último item que eu comprei na Shopee pra Alice, tá bom? Mas, gente, eu indico de olhos fechados, de verdade. Vocês me perdoam, eu fico olhando pra cá porque aqui tá a minha imagem, mas a câmera é aqui, tá? Então, é um kit higiene, tá? Eu amei. Vou mostrar pra vocês ele aqui de frente. É esse kit higiene aqui, ó. Olha que lindinho. Eu escolhi esse tema de borboleta, tá? Porque o quarto da Alice, ele praticamente, o tema é borboleta, tá bom? Então, tem vários outros temas. Tem de coração. Tem vários outros temas, tá? Mas eu escolhi esse de borboleta porque era o tema do quarto dela. E também eu achei um dos mais bonitos, tá bom? Sendo sincera. Então, o que que vem nesse kit? Vem uma garrafa térmica, tá? Vem essas borboletinhas aqui também pra você colar depois, tá? Elas vêm solta e você cola, tá? A gente usou aquela fita, tipo, fita banana. Não é bem banana porque ela não fica altinha, tá vendo? Mas é como se fosse uma fita dupla face, tá? Ela não cola muito bem, tá? Então, mas é como foi minha porque eu usei esse tipo de fita. Se eu fosse você, eu usaria um outro tipo de cola. Cola quente, sei lá. Mas, assim, ó. Tá aqui, tá? Mas não tá 100%. Mas aqui, ó. Uma garrafa térmica. Essa garrafa aqui, ela tem 250 ml. Tá bom? Quais são as considerações da garrafa? A garrafa, ela mantém a temperatura até um certo momento. Mas não é durante muitas horas, tá? Então, assim, se você for sair, for ficar umas duas horas fora de casa, três horas. Ela até que aguenta, tá? Mas a água não vai tá tão quente. Ela vai perder a temperatura, assim, até que um pouquinho que rápido. Tá? Então, existe os prós e os contras da garrafa térmica. Tá? Esse aqui é a garrafa térmica. Eu tô sendo sincera com vocês. Tá? Mas é muito boa. Ela é 250 ml, tá? Gostei bastante. Tá bom? Vem esse potinho aqui também. Nesse aqui, a gente colocou cotonete. Tá? A gente usou bastante. A gente ainda usa bastante, né? Principalmente, a gente usa bastante cotonete logo no início. Pra limpar o umbiguinho, que precisa realizar limpeza, né? A cada troca. O umbiguinho dali, isso já caiu. Lógico, né? Depois de um mês, 15 dias, tinha que ter caído. A dela caiu com seis dias, tá? De nascida. Então, esse aqui a gente colocou o cotonete. E eles são de porcelana, tá? Muito bom a qualidade. Esse aqui é um menorzinho. Que a gente colocou o algodão, mas já acabou. Tenho que repor aqui. A gente coloca o algodão nesse menorzinho. Principalmente no início, né? Que a gente tem que limpar o neném. O ideal é limpar com algodão e água, né? Então, a gente tava usando bastante isso aqui. Agora, a gente já tá usando o lencinho nela, tá? Esse aqui a gente também tem pra colocar água aqui dentro. Inclusive, ó. Por isso que eu falo pra vocês não colar com a fita. Porque já saiu, ó. Tá saindo, tá caindo, tá? Então, esse aqui pra gente colocar a aguinha. Né? A borboletinha aqui. E tem também... Esse aqui eu coloquei álcool 70, tá? Ainda tem aqui, ó. Que a gente usa bastante, né? Sempre que vai pegar, a gente usa as mãos. Tudo que vai fazer. Então, esse aqui é com álcool 70 pump. Veio funcionando normalmente, tá? Ó. Aqui é o alquinho. Normalmente. E boa. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês a bandeja. Gente, a bandeja é essa aqui, ó. Ela é de madeira, tá bom? Eu não sei se é pinos que fala. Essa aqui eu não sei que tipo de madeira que é isso aqui, tá? A gente colocou essa borboletinha. Por quê? Vem borboleta a mais, tá bom? Caso, não sei se vem alguma quebrada, alguma coisa assim, o vendedor manda mais. Então, a gente colocou essa aqui aqui. E o nominho da Alice aqui. Aqui ela tem esse detalhe de coração, ó. É muito linda essa bandejinha. E por dentro é assim, ó. Tá bom? Como que você vai fazer pra personalizar? Pra colocar o nome do seu bebê e da sua bebê? Lá, assim que você comprar, o vendedor vai... Ela que já contatou o vendedor, que deu tudo certo o seu pagamento e que você realizou a compra. Aí você vai lá no chat do vendedor e coloca o nome do bebê que você quer, né? No caso, o meu foi a Alice. Mas aí você coloca Ana, Maria, Pedro, José, né? Enfim, o nome do seu bebê. Tá bom? E é isso, gente. Esse aqui foi o kitzinho de gêmeo da Alice. Eu vou deixar o valor que eu paguei aqui e também o link que eu falei pra vocês junto com os outros de todos os produtos. Gente, se você gostou desse tipo de vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. E se você se interessou por algum produto, todos os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado aqui do canal. Tá bom? Deixe o seu comentário que eu gosto bastante dos comentários de vocês. Prometo aparecer aqui mais vezes. Acredito que o próximo vídeo aqui do canal vai ser o turno quarto da Alice que eu tô devendo pra vocês. E também contando como que foi o meu parto pelo SUS, tá bom? Tive a Alice pelo SUS e vou contar pra vocês. Depois também quero gravar o que que eu usei da mala maturidade, o que que eu não usei, o que que eu precisei a mais e eu não levei. Ai, gente, olha, foi uma luta. Mas eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!